Olha aí pessoal, o homem aqui, ele fez uma empilhadeira com chassi de Brasília, cara, dá pra acreditar? Ó A NASA vem agora, hein? A NASA vem agora, hein? A NASA vem agora, hein? Ele cortou o chassi, diminuiu, fez uma empilhadeira sozinho Esse aqui é o motor na Brasília Tem gacha lá, o hidráulico ali atrás, ó Pra ir a haste A gente tá jogando no caminhão lá, ó Só que aí só levanta, né? Cascador de relíquia, viu, gente? Olha lá Quer entrar, hein? Olha as marchas lá, ó Agora a NASA vem Rapaz, é Brasileiro é criativo mesmo, né, rapaz? Olha lá Aí os dois Auxilia pra ajeitar a carga, né? Segundo o senhor aí, ele foi Foi 40 dias pra montar isso aí Ele recortou o chassi, colocou as peças da Brasília Montou o hidráulico de uma máquina que ele achou E as outras componentes também ele montou E as outras componentes também, né? O pessoal só ajeita o fardo lá, né? É, chama a NASA, gente Chama a NASA Aí, ó Cara, a criatividade brasileira Ele emite, né? Ele emite, né? Fé? Sim? E o diretor? É, rapaz, chama a NASA aí, ó